Felicidade existe sim! Há pouco me vi fora de mim, elevado ao alto de uma montanha, peguei-me observando maravilhado as grandezas da criação de Deus. Tudo funcionando numa perfeita harmonia e sintonia, enfrentando heroicamente a força de destruição das mãos dos homens. Tudo o que Deus fez e faz, deixa suas criaturas longe de entenderem os seus feitos e de desvendarem seus mistérios. Até mesmo aquilo que parece estar muito errado, está muito certo, colocando a ciência celeste infinitamente acima da ciência terrena. Glória ao santo nome do Senhor! De repente, fui redirecionado ao meu espaço normal de vida, renovado, revigorado e ainda mais confiante de que sou mais que vencedor, tendo experimentado um pouco dos céus e de sua glória em minha mente e alma, podendo, então, neste instante, ó meu grande amigo, dizer-te, sem a mínima chance de erro, que Deus está na tua vida e vitória é o que te reservou como resposta ao teu coração, por tua confiança nele demonstrada, por tuas fervorosas orações. Creias, o mesmo poder que originou e concluiu toda a criação que teus olhos contemplam, é o que derrubará o castelo do teu inimigo e o colocará em liberdade, mostrando-te que existe sim a felicidade. Música 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 Amém. Amém.